E é campeão, meus amigos e amigas! É pra brasileiro, sempre tem que ter uma emoção, hein? Mesmo abandonando a corrida logo no início do Sprint Race, Felipe Drugovic viu seu concorrente ao título, o Theo Pocher, não conseguir terminar a corrida na sexta posição e também com a melhor volta. Com isso, Drugovic é campeão antecipadamente da temporada de 2022 da Fórmula 2. Agora é continuarmos na nossa torcida para que o Drugovic entre no grid da Fórmula 1 na próxima temporada. E aí, curtiram esse título do Felipe Drugovic? Deixa sua opinião aí embaixo, assim que tivermos maiores informações, vou trazer pra vocês aqui no Point F1. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho